A outra situação que o Flamengo tá tentando fechar, na verdade já tem um pré-contrato com ele, né? O próprio Vene trouxe que o Flamengo já viajava pra lá com um pré-contrato na mala com o Rossi, já reuniu com o empresário dele também e tudo mais, tá tentando antecipar pra janeiro a vinda do Rossi. A questão é que o Riquelme não facilita, né? Até porque foi titular. E falando nisso, o Sport Center lá da Argentina postou, Santo Rossi sempre está lá no lugar, né? O arqueiro, o goleiro do Boca, salvou uma bola espetacular contra o Independiente. E isso aí agitou a torcida do Flamengo, os torcedores do Flamengo todos falando que chega pra brigar por titular. Aí botaram o Flamengo vendo isso, né? O cara assim, ó. O Flamengo vendo isso, também traz o homem, Marcos Braz, traz pro Mengão, o cara é bom, vem pra brigar pela titular. Eu vou, cara, é inacreditável a defesa do Rossi. Eu vou mostrar aqui, o cara fala que arqueiro, que arqueiro. A defesa do Rossi contra o Independiente mostra a qualidade dele. Olha só, de mão trocada, ele é monstruoso. O Rossi é monstruoso. Então o Flamengo estaria muito bem servido, né? Com o goleiro como o Santos, que é muito espetacular. E o Rossi, que além de tudo, é pegador de pênalti, né? Então a torcida ficou empolgada, mexeu com os torcedores do Flamengo, então essa defesa dele, que foi titular. O Boca relacionou, jogador titular, tá com proposta de renovação. O Boca quer colocar uma multa de 5 milhões de dólares pra forçar o Flamengo a pagar um valor maior, sabendo que o Flamengo pode levar ele de graça no meio do ano. Então, essa situação aí, tanto a do Quinteiro quanto a do Rossi, né? Estão virando novela. Também passar pra vocês aqui, que o Carioca pode servir aí pra retomada de uma grande revelação do Flamengo, que acabou que não foi pra frente. Que o Jorge Jesus descobriu, utilizou o Ramon, né? E que o Vitor Pereira continua realizando os trabalhos aí de pré-temporada com o elenco. Alguns nomes estão voltando ao Ninho do Urubu, né? E o Ramon é um deles. Tava defendendo o Red Bull Bragantino. E aí os torcedores do Mengão lembram dele do Cerol, né? Foi destaque nas divisões de base e tudo mais. Cara, eu torço muito que ele tenha essa oportunidade agora, justamente no Carioca. É um jogador importante. O Flamengo tem o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas. E pode precisar de mais um jogador ali. O Ramon é um jogador muito bom ofensivamente. Então, eu acho aí interessante o Flamengo dar oportunidades ao menino Ramon. A gente teve aí, ó, uma notícia... Essa é engraçada, né? O Totói, filho do Everton Ribeiro, com a Marília Nery, ele fazendo o Vapo. Olha só. Vapo, o Vapo. Sensacional, cara. Sensacional. Esse Totói é uma figura, né? Ele faz todo mundo rir. É isso aí? Tem. Tem. Tem.